Meu Senhor Pra me descansar Se queres amigo Também ir pra lá Não perca tempo Venha depressa Ainda lugar Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo É o Senhor Jeová Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo É o Senhor Jeová Quando eu chegar no meu novo lar Um cântico assim eu quero entoar Quando eu chegar no meu novo lar Junto com os anjos, oh meu Senhor, eu quero louvar Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo É o Senhor Jeová Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, santo, santo é o Senhor Jeová